Termina hoje o seminário legislativo de rádio e TV digital que reúne TVs legislativas de todo o país aqui na Assembleia. Bom, nós vamos agora até o auditório Teutônio Villela, onde já se encontra aí a repórter Priscila Silveira. Boa tarde, Priscila. Priscila, a intenção desse encontro aí, desse seminário é promover a integração entre as TVs legislativas, não é isso? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Sérgio. E hoje, no segundo dia do seminário, os gestores então trocaram informações e firmaram parcerias. E isso acontece em momentos como este aqui, em que as pessoas abrem para perguntas e respostas e aí surgem os acordos firmados. Entre eles, a troca de material entre as emissoras, também ficou a veiculação de um desenho animado, que é próprio para a veiculação nas TVs legislativas e também um curso gratuito de atualização que vai acontecer na cidade de Jundiaí para profissionais de rádio e televisão. Esse é o objetivo do seminário, integrar cada vez mais as redes legislativas de comunicação e investir em futuros projetos conjuntos. O encontro é uma parceria entre a Astral, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, agora você acompanha como foi o primeiro dia do seminário. O diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Matheus Pérez Granato, falou da integração de todas as áreas da comunicação da casa para um resultado mais eficiente na divulgação das informações. Nós temos uma boa estrutura de comunicação, tem hoje aqui a TV Alesp, que faz um excelente trabalho, uma divisão de imprensa e uma divisão de comunicação social também. Em 2012, foi criada pela Câmara dos Deputados a Rede Nacional de Canais de Televisão Digital e Rádio FM. Os conveniados podem transmitir sessões plenárias, audiências públicas, programas e trocar materiais gravados. Rodrigo Gebrim, coordenador-geral de Rádio Difusão Educativa e Consignação da União do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, falou sobre as concessões e outorgas de canais legislativos. É um meio que, de fato, as pessoas podem acompanhar mais de perto o que os políticos eleitos por elas estão fazendo com essa questão. Com o desligamento da televisão analógica, a implantação da TV digital, passam a sobrar novos canais, que nós podemos utilizar para essa finalidade. Vai ser um boom no Brasil todo de outorgas de TVs. Para você ter uma ideia, vão ser centenas de outorgas, Brasil afora, Brasil adentro. O grande temor da recém-outorgada emissora é o conteúdo. O conteúdo político muitas vezes é árduo, não é? É difícil para a sociedade entender qual é a atividade legislativa em geral. Nosso desafio como emissoras legislativas é traduzir isso da forma mais atraente, didática, isenta e transparente possível para a sociedade. Foi uma grande troca de experiências. Então, aqui nós pudemos ver exemplos de tantas casas legislativas do país e com uma conversa como essa, a gente sempre sai enriquecido.